A CIDADE NO BRASIL Entra aquela... Ali... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que? Já penses? Não vou deixar o tempo, vamos lá Apenas E aí, no 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 Moral, né? Porque é naquela brincadeira o 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 peep peep o 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 tévedtem opi akkor nem is erre akkor bizony nem erre akkor mennünk kell tovább egy kis vér egy kis vér megyünk tovább inkább törgetem o 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